Respira, vira. Ramiro, se acalma. Será que você não vê que aconteceu tudo da melhor forma para todo mundo? Marta, me ajuda, pelo amor de Deus. Petra, eu vou fazer o possível, mas eu preciso que você me explique o que aconteceu. Procura me entender e não me julgar. Luigi, onde você estava? Eu te peço para ele dormir, cara minha. Esse foi possivelmente um crime não planejado. Uma pulseira.